Clique, clique, tô no beat Cheinei, cheinei, cheinei Foi de brincadeira Eu vou me apaixonar, rei Por alguém especial, rei És alguém, és tu É agora que eu tô te amar, rei Amor, eu vou te mimar, rei Amor, eu vou te cuidar, rei Muito Eu vou trabalhar, você fica em casa Eu vou te mimar com joias, bem raras Café da manhã, da rei, te na cama Não vou te acreditar Ai meu amor, é inoção, bota a animar Faz meu sangue até ferverem Tô a ficar mais louco Não vou falhar, é eu vou falar como o teu pai E eu quero te casarem Eu te amo muito É tão bom amar alguém e ser amado Poder cuidar, tocar, apressar e ter do lado Amor, teu beijo anima É se teu toque tem magia Eu penso em ti todos os dias Até de noite e de dia Não vejo a hora de te fazer Minha mulher Porque eu te amo Ai meu amor, é inoção, bota a animar Faz meu sangue até ferverem Tô a ficar mais louco Não vou falhar, é eu vou falar como o teu pai Eu quero te casarem Eu te amo muito Eu, eu, eu te amo Eu, eu, eu te amo O céu, as estrelas O sol e a lua Eu vou Dead 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 E eu tô, baby, louco Desde que te conheci Eu tô louco sim Eu tô louco sim E é por ti Ai meu amor, é inoção, bota a animar Faz meu sangue até ferverem Tô a ficar mais louco Não vou falhar, é eu vou falar como o teu pai Eu quero te casarem Eu te amo muito Ai meu amor, é inoção, bota a animar Faz meu sangue até ferverem Tô a ficar mais louco Não vou falhar, é eu vou falar como o teu pai Eu quero te casarem Eu te amo muito Eu te amo muito Eu te amo muito Legenda Adriana Zanotto